Começamos bem, cara. Eu acho que estamos um pouquinho desligados ali até o primeiro gol, mas mesmo assim conseguimos em cima. Tivemos várias chances, mas pecamos na finalização. Agora vamos ter um três dias de folga aí pra recuperar e quinta-feira tem mais uma batalha. Você falou dessa questão da finalização. A gente sabe, eu até perguntei pro Marlon, será que tem alguma coisa talvez com a parte mental? Às vezes você quer ali definir e acaba errando, é uma coisa nesse sentido? Essa falta de capricho? Eu acho que é mais vontade de fazer o gol, né, cara? Temos que ter mais frieza porque todo jogo nós vem criando várias chances, várias chances e de dez chances nós só fazemos uma, entendeu? Então não temos que ter mais tranquilidade na frente do gol agora, foi como eu falei. Agora descansar, temos três dias de folga pra quinta-feira estar a 100%. Eu ainda não tive oportunidade de perguntar, como é que você viu aí essa parceria também? Você já teve parceria com o Neres, em outras ocasiões com o João. Agora essa parceria vai se repetindo, né, com o João. Como é que tá sendo a gente ver que o Cruzeiro toma menos gols? Tomou dois hoje, mas vinha numa situação boa defensiva. Como é que você aí enxerga também isso tudo, esse parceiro? Fico feliz, cara. Acho que é um entrosamento que não só dentro de campo, mas mesmo assim nós ficamos conversando diariamente fora da toca ali. Nós se encontra pra jogar pouco e mesmo ainda é viciado. Mas graças a Deus tá dando certo. Hoje mesmo lutamos do começo ao fim pra não sofrer gol, mas não deu certo. Agora, como eu falei, agora é descansar que quinta-feira tem mais. Obrigado. Palavras do Zé Ivaldo.